Pessoal, o judô não está funcionando, eu quero o judô, então eles não colocaram o judô. Será que o judô algum dia irá abrir? Será que o judô vai abrir? Será que o judô irá abrir? Será que o judô irá abrir? Por favor, por favor, alguém, eu tenho ela aqui. E aqui é retardada mental, porque ela fica assim. Sai, sai da minha puta. Nossa, que bosta. Como assim? Ela é o que? Ela deve... Gente, tá todo bugado. Aí eu caí e eu caí. Ela deve tacar. Ai, é gostinho. Nossa, que bosta. Vou ganhar. Isso, mete a caixão. Come a porra. A neve, come. Deve moeda, que pobre. Deve moeda, que é o que vai passar. Deve moeda, que leve moeda, que leve que leve. Diferent, que leve, ele deve. Deve moeda, que leve. E líng... They do joelão, como caso. Vamos passear agora é com ele na festa do Profiss Do Profiss Eu não sei WTF? Ah é aqui? É na praça por algum motivo Vamos no Pet Shop Aqui é o Pet Shop Vamos sair Eu não quero entrar no parque porque eu não posso É que demora do car... Dorme, dorme Dorme gostoso E é isso, traz todas as tarefas para você receber um bônus, oh yeah, chega de momento Onde estamos? Estamos na academia, oh yeah Não estou entendendo mais Você ganhou 50 metros Esse é bem, é só assinar como assim Esse é bem Olha só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, ele já tomou banho, agora vai passar para ele. E vamos levar a fazer mais um aí aqui. Minhas mãos, que é o que está feita, minha filha, que é as minhas mãos. Qual é a capa? Deve ser uma banho de novo. Não, não foi. Vamos lá, vamos lá. Cobertura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. 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 Encontrei um tesouro, não vai morrer. É, não estou entendendo muito. E vamos para os palcos em busca do Prof Dourado. Oh, yeah! Ficar aqui no figurino, ó. Segurei em 2002, só em busca do Prof Dourado. Eu não vou ver essa cor. Eu tenho um quadro de moeda. Eu posso gastar. Legal. Depois eu volto para comprar o figurino. Ai, a ponte quebrou. Vai, passa na ponte. Vai, passa na ponte. Ah, também. Está difícil aqui, viu? Está difícil aqui. Está difícil aqui de andar nessa porra. Vai, vai. Ai, vai meter uma filha da ponte. Não sabe? Muito bom. Mano. Não, sério, não, bota, sai, tá, tá, eu já tô pelado aqui, eu tô pelado aqui na minha porta, tá sabugado, sai da minha frente filha da p***, eu vou ter que carregar a porta Então pessoal, já volto aqui, né, mas mas não funcionam bem, né Vamos jogar em pilha a pilha, não sei porque o nome Vamos botar tudo aqui Era pra acontecer o que aqui nesse momento Isso é legal esse jogo O que vai acontecer? Vamos jogar outro jogo Aquele jogo, no jogo, o nome dessa Use o mouse para ir de um lado para o outro E tem que ir para pular Legal Nossa Ah, bugou Que b*** Não entendi A vez que você não pode pular as bolhas sem a lejadura É legal, é fácil Não é fácil É que sou noob Pega boia, salva vidas para ganhar uma vida aqui Eu tô precisando de uma habilidade Eu tô precisando de uma habilidade Eu tô precisando de uma habilidade Eu não vejo Tu é cego O que eu tenho que pegar Cadê a bola? Nossa, eu atravessei o Eisenberg, lembre-se, nunca lá de sozinho, mas sempre com um amigo. Aí, eu não entendi. Ai, não, é queira lá, queira. Que susto... Ai, a gente o bateu aqui dela, não. Ai, eu não entendi. Ai, queira lá. Ai, queira lá, queira lá. Ai, 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 queira lá. Gostou muito de ter Com uma sarda chamas para fazer de submarino Eu não entendi, eu não entendi nem o que eu disse Estou apoiando A bola Ai meu deus, não sei mais Tem mais uma, mais uma, mais uma Caralho, tem tubarão agora Tuarão, tem tubarão Você consegue, você consegue, você consegue pingui em toda a sua vida Você vai humilhar eles, você vai Eu sei que você não pode humilhar, mas você precisa humilhar Para que você precisa Porque você já foi muito humilhado Tá bom Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Por que a balea atravessou a estrada? Ah, vai tomar nunca essa piada aqui não Ai, tinha uma bola Ai, tinha uma bola Ai, meu deus Pode ser mais aqui Ai, que nervoso O que foi, bugou? Ah, travou Pessoal, travou Travou mesmo Tchau 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 Tchau